As mãos que sabem ser generosas Ai, o povo que se tem Aos que temem-nos ainda Entre as que o tobacão A sua banda mais linda Vinha sempre um pouco de perfume Aos que o bebê de moda Não precisa ser generosa Aos que o bebê de moda Aos olhos de Deus Gostei É sal